Oi gente, mais um Socorro Toda Tinha chegando e eu vou confessar que eu tava com saudade de ver os dramas porque eu vejo os dramas de vocês, eu falo o que? Eu falo, eu não sou a única que sofre nesse mundo Eu vou confessar que eu tava com saudade de vocês, por quê? Porque eu vejo aqui os dramas e eu penso, nossa, eu não sou a única que sofre Minhas amigas aqui que me assistem sofrem também Aí a gente sente o que? A gente se sente representada pelo povo brasileiro, é isso Enfim, se você ainda não apareceu no Socorro Toda Tinha, você faz o que amiga? Você manda a sua pergunta aqui embaixo ou você fica de olho lá no nosso Instagram que é o arrobatodatinha, segue a gente lá E vira e mexe a gente posta lá nos stories e você manda a sua perguntinha Foi assim que a gente selecionou perguntas incríveis Vamos começar? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e ativa o sininho Vamos deixar aqui 5 segundinhos para as pessoas se inscreverem Pronto, se inscreveu? Vamos lá então, comecei A TADPW Quem é melhor para uma pisciana? Um capricorniano ou um pisciano? Agora eu vou pedir a ajuda do meu chefe João Bidu João Bidu, quem o senhor acha aqui que é melhor para uma pisciana? Um capricorniano ou um pisciano? Ah sim, miga A questão é, capricornianos são um pouco mais frios e piscianos são mais sentimentais Então eu acho que talvez um pisciano com pisciano dê um match melhor Mas assim, consulta o João Bidu, entra lá no nosso site, tem combinação de signos Acho que você vai entender melhor aí, fechou? O boy não manda mais mensagem e antes estava rolando o maior papo O que eu faço? Procuro um outro boy Ou então, se você ainda gosta desse boy que não manda mais mensagem Manda você mensagem para ele, ué Aí se você vê que não rola um papo, que ele não está te dando bola mesmo Uma perda de tempo Aí você procura um outro boy Mas não fique insistindo não Porque tem tanto carinho aí, dando sopa E pode ser legal E que vai te valorizar E que vai te querer Porque assim, ele não é obrigado a te querer A gente tem que, para te lembrar disso também Mas, você pode seguir Tô passando por coisas que me deixam triste E ando me cortando Como me distraio? Miga, não existe distração nesse caso É um caso bem sério você se mutilar E isso envolve alguns distúrbios Isso pode envolver, com certeza envolve depressão Então, o que você tem que fazer é procurar ajuda Você pode procurar ajuda no seu colégio Você pode procurar ajuda na sua casa Não precisa nem ser com o seu pai ou com a sua mãe Se você não se sentir confortável Você pode procurar uma tia ou uma prima mais velha Que pode te ajudar E aí, procura um psicólogo, um psiquiatra Mas, por favor, isso é muito sério Você está se machucando Isso não é uma coisa qualquer, não Então, procura ajuda Tenta, inclusive, se você não tiver condições e tal Existem psicólogos que atendem online Dá um Google aí E, assim, não deixa passar, por favor, tá bom? Beijinhos, fique bem Eu sofro muito com ansiedade Como faz para diminuí-la? Diminuí-la? Beijos, Bru e produção Beijos, miga Olha, eu sofro de ansiedade também Eu faço terapia Mas alguém sofre de ansiedade aqui? Eu acho que esse é o mal do século É o mal da nossa geração e das próximas Infelizmente, a gente vive uma rotina muito agitada A gente é cobrado de muitas coisas Então, é quase que inevitável Assim, você tem que ser muito calmo Enfim, fora que envolvem outras coisas Físicas Que não cabem a uma jornalista Formada em jornalismo Vou explicar aqui Porque eu não sei Mas o que você pode fazer é Acessar o site da Toda Tim A gente tem várias matérias falando sobre ansiedade E também tentar praticar Procurar achar coisas que te acalmem Ouvir uma música que te deixa mais calma Dançar para liberar essa energia, sabe? Escrever Enfim, procura coisas que você percebe Que te deixam mais calma E que podem afastar isso de você E também, às vezes Tentar se afastar um pouco Dessas coisas que te deixam ansiosa, sabe? Ao invés da gente correr em direção ao nosso medo A gente corre dele mesmo Não tem porquê ficar indo na direção da ansiedade Às vezes a gente tem uma crise de ansiedade Isso é dica da minha terapeuta Beijos, Larissa Você é maravilhosa Uma vez ela me disse Às vezes a gente está na crise E a gente não consegue perceber Depois que a crise passa Não sei se vocês já notaram isso A gente fala assim Nossa, não acredito Não acredito que eu sofri por isso Não acredito que isso aqui Exatamente isso aqui Me gerou tudo isso E assim, depois fora da crise A gente consegue perceber Então você vai pegando ali As coisas que te geram crise Que te deixam ansiosa Para quando você estiver na crise E você lembrar Olha, isso não faz sentido Olha, eu não preciso ficar assim por isso E trabalhando isso aos poucos, sabe? Mas o que eu aconselho é Entra no nosso site Procura as matérias que a gente tem E procura ajuda Conversa com seus pais Fala o quanto isso está te atrapalhando Conversa na escola também Enfim, não deixa isso passar Porque as coisas podem evoluir, sabe? A gente vai deixando Achando que as coisas vão passar com o tempo E não, elas não passam As coisas não somem Se a gente deixar elas guardadinhas, sabe? Elas podem piorar E depois lá na frente Virar uma coisa muito maior E que podem causar um dano horrível, sabe? Então, se cuida, tá, amiga? Boa sorte Beijos Naya... Nayane Mazete Que está tudo junto Eu estou lendo tudo errado O que fazer quando você quer dar o seu primeiro beijo Só que não tem ninguém? O que é não ter ninguém, amiga? Eu acho muito impossível Que não exista ninguém nesse mundão Na sua cidade No seu colégio Que não queira dar um beijo em você Às vezes, você está esperando Que alguém chegue em você E nem sempre isso vai acontecer A gente tem que lidar com essa possibilidade Às vezes, o boy até gosta de você Mas tem vergonha Tem medo Enfim, do mesmo jeito que você O que você pode fazer é Exercitar a sua confiança Exercitar a sua vontade E procurar um boy ali Que chama a sua atenção Que você acha que é legal Que pode fazer com que você tenha Um primeiro beijo bacana E chegar nele E aí você vê no que dá Bora? E miga Se você está gostando desse vídeo Deixa o seu joinha Se inscreve no canal E vai lá no nosso site Todatim.com.br Mas termina o vídeo primeiro, hein? Perdi minha virgindade Semana passada E ontem fomos transar Pela terceira vez E doeu muito ainda O que eu faço? Miga Olha, cada corpo é um corpo E às vezes Nem todo mundo Tem a mesma reação Para algumas pessoas Não dói nada Para outras Dói Para outras Não dói na primeira vez Dói depois Enfim Cada corpo é um corpo Não tem como saber Mas o que pode acontecer Que a gente sempre Matérias com ginecologistas Entrevistas Eles dizem que às vezes A tensão Pode gerar a dor Porque aí você fica nervosa Você fica tensa Você tensiona o músculo Da sua vagina E aí fica mais difícil A penetração Então Talvez você tenha que Relaxar um pouco mais Mas a dica é Não sei se você já consultou Um gineco Mas então Se você já começou A ter uma vida sexual ativa É bom você consultar Um ginecologista Conversar com ele Sobre isso Explicar sobre como está sendo Falar que você sentiu dor Enfim E aí ele vai te explicar Tudo certinho Ou então conversar Com alguém que tenha Mais experiência Mas assim O mais indicado É procurar um especialista Porque ele entende tudo Sobre essa parte Enfim Beleza? E se cuidem menina Use camisinha Porque você precisa se prevenir Não só de gravidez Como também de doença Sexualmente transmissíveis Inclusive a gente tem um socorro Todatinho sobre isso A Adri vai colocar aqui Você acessa aí miga Porque você precisa saber Sobre isso E sobre o corpo dos meninos Que agora você está descobrindo também Pode acessar tudo aí A Lana Ellis Como faz para chegar no crush tímido Ou chamar a atenção dele? Bom Se o crush é tímido Acho que é você Que vai ter que chegar nele mesmo O que você faz é Miga A gente tem milhões de ferramentas Para fazer isso Sabe? Muitas redes sociais O WhatsApp Amigos em comum Rolês Enfim Você tem que achar O jeito que você se sente mais confortável Para chegar nele Você acha melhor mandar uma mensagem? Manda mensagem Você acha que mandar um recadinho Para uma amiga é legal? Faz isso Sabe? Pensa aí como você se sente mais confortável Nessa situação E chega nele Ou vai conversando Puxando um papo Não precisa jogar logo de cara Falando que você está afim dele Às vezes só nas suas atitudes Ele percebe E as coisas vão rolando naturalmente Boa sorte O que eu faço Quando o boy não demonstra os sentimentos dele Conversa com ele Fala o quanto é importante Para você saber O que está rolando entre vocês E que não adianta só você Falar sobre o que você sente Se vocês estão numa relação Que eu acredito que é o que está acontecendo Vocês precisam ter esse tipo de conversa Tipo Ai E aí Você está curtindo? E aí O que você sente por mim? E aí O que você acha do nosso lance? Sabe? Isso é importante para uma relação Você saber o que o outro está sentindo Assim como você falar para o outro O que você está sentindo Então Se isso te incomoda Se você sente falta disso Conversa com ele E fala que ele precisa se expor um pouco mais O que fazer quando o boy está interessado no good boy? Não O que fazer quando está interessado no good boy? E no bad boy? Testa os dois Vê qual você gosta mais Assim, miga Se você está solteira Nada te prende Só A única coisa que te prende É o seu jeito de lidar com as coisas Porque Se você está solteira Nada te impede de ficar com vários meninos Ou a única coisa que te impede É você querer ou não Você se sentir confortável ou não Então Se você está afim dos dois Você pode ficar com os dois Ou se Ah, eu não quero Então Você vai ter que optar por um dos dois E ver aí Qual Chama mais a sua atenção Mas assim Entre bad boy e good boy Vamos pensar bem aí Qual tem mais chance De magoar o seu coração? Acho que temos a resposta Coloca bem grande aqui na tela Adri Qual tem mais chance De magoar o coração dela? Então É isso Tá? Boa sorte O que fazer quando o boy Não te percebe Faz ele te perceber, miga Chama nas redes sociais Curte as fotos dele Foi o que eu disse Para uma amiga agora Numa pergunta ali atrás Não existe uma única ferramenta Sabe? A gente tem muitas ferramentas Tem amigos em comum Tem coisas que vocês gostam Em comum Então assim Não tem desculpa A única desculpa É não querer mesmo Porque Desde a mais tímida A menos tímida A gente consegue Fazer o boy notar Aí depende dele Querer ou não É claro Ninguém vai forçar ninguém É nada Mas A gente tem como fazer Ser notado assim Boa sorte Luísa Menos Correio Como fazer para esquecer o garoto Que eu ajudei a conquistar a outra? Eita Amiga Seguindo em frente E como a gente faz Para seguir em frente? A gente Cuida do nosso coração Você tem que pensar Quais coisas Eu vejo dele Quais coisas Me fazem lembrar dele Que podem me magoar? Aí você se desfaz Dessas coisas Pode parar de seguir Nas redes sociais Pode excluir Se for necessário Não tem problema nenhum E pode começar A dar chance Para os outros caras Que estão à sua volta Sabe? Parar de focar No boy antigo E começar a dar chance Para boys notas Como falar Que gosta do crush? Lê Cezê Menezes Miga Aí É uma questão De estilo mesmo Você Tem que conhecer minimamente Esse crush E pensar Em uma forma Você não precisa Foi o que eu disse Em alguma pergunta Aí atrás também Você não precisa Falar isso declaradamente Às vezes Só nas suas atitudes O crush já percebe isso Mas se você acha melhor Acha ali Um jeito Que você se sinta confortável Por mensagem pessoalmente Com uma amiguinha Dando uma dica Enfim Boa sorte aí Pensa direito Combinado? E é isso pessoal Mais um socorro Todatim Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixa o seu joinha Se inscreve no canal E comenta aqui embaixo Qual é o seu drama Desse meio Dessa semana Dessa vida Quem sabe no próximo A gente não responde Sua pergunta Combinado? Beijinhos E até a próxima Tchau